Eu sou o Guilherme, eu fiz o Azamuj há dois anos, a primeira vez que eu fiz eu não passei no concurso, isso é também muito importante porque às vezes a gente acha que uma vez talvez passe, todo mundo tem capacidade de passar, mas são poucas vagas, então vocês não podem se abalar porque, por exemplo, não passaram na primeira vez que fizeram. Então, vocês tem que tentar o máximo de vezes que vocês puderem, porque vai ter muita gente que vai existir e vai deixar de ter, vai deixar de ver essa oportunidade incrível que é estudar no Colégio de Natal, então tem que estudar muito, vocês sabem disso, e o que vai estar proporcionando para vocês lá dentro, vocês vão poder fazer, porque além do Colégio incentivar o estudo, eles incentivam os esportes, então vocês podem fazer atividades extra-classes lá que é tudo por conta do Colégio, então eles estão lá, eles querem incentivar para tu ser uma pessoa melhor no futuro, eles querem fazer com que tu seja o melhor de ti, então tu é bom nisso, tu é bom no esporte, eles vão incentivar no esporte, tu é bom no basquete, eles vão incentivar no basquete, então vocês tem que saber que tudo isso, às vezes, vocês vão se estressar, vocês vão cansar, mas vai valer a pena depois.